Música Salve, salve turma boa de Macajuba, Bahia Aqui quem fala é Jóbson Mascarenhas do Forró dos Plays A gente encontra o marcado dia 21 de junho Tem Forró dos Plays fazendo muito Forró das Antigas pra vocês Nesse São João maravilhoso Anota na sua agenda dia 21 de junho Forró dos Plays em Macajuba Música Isso é Forró dos Plays Vai descendo, vai descendo Essa pruxa aqui eu quero o jeito que ela gosta Vai ficar chapada e vai roubando Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim